Você parece tanto comigo De ter por certo me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor, ela poderá nos derrubar Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor Cúmpliceu, o resgate do amor Cúmpliceu, o resgate pelo amor Cúmpliceu, o resgate desse amor Cúmpliceu, o resgate com amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor, ela poderá nos derrubar Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor Cúmpliceu, o resgate do amor Cúmpliceu, o resgate desse amor Cúmpliceu, o resgate com amor Cúmpliceu, o resgate pelo amor Cúmpliceu, o resgate desse amor Cúmpliceu, o resgate com amor Cúmpliceu, o resgate pelo amor Cúmpliceu, o resgate desse amor Cúmpliceu, o resgate com amor